Olhem bem, olhem bem quem vai ser a cerimonialista aqui agora. Adivinha quem vai ser a cerimonialista aqui agora? Quem vai anunciar a mão? A nossa querida Izona Sala! A prefeita de Herenê chegou agora de uma comitiva, viu, Emanuel também, só registrar. Eu tenho a satisfação, a alegria de anunciar agora a fala do nosso querido governador eleito. É o Mano! É o Mano de Freire! Boa noite! Boa noite! Que alegria de encontrá-los, que alegria de encontrá-los. E eu acho que aqui nós temos prefeitos, prefeitas, senadores, governadora, governador eleito. Mas nós temos o que há de mais importante na nossa trajetória. Uma salva de palmas à militância popular do Ceará. É o trabalho de cada um, de cada uma, na família, no seu município. Antes de ser prefeito, antes de ser vereador, deputado, deputada, nós nos constituímos como pessoas abnegadas para o nosso povo. Que se esforça para dias melhores para o nosso povo, de dar consciência política, de organizar, de dar dias melhores. E a gente tem que bater muita palma ao povo do Ceará, que fez Camilo Santana o senador mais votado do Brasil. Essa clareza política. Me permitam saudar todos que aqui estão. Na pessoa do senador Cid, do senador Camilo, e dessa guerreira, governador Isolda Sela. A todas as mulheres, a minha primeira-dama, a minha, e a nossa ex-primeira-dama, Onélia Santana. Meus companheiros e minhas companheiras, eu quero ser breve, mas falar com vocês com o coração. Nós estamos fazendo história no Ceará e no Brasil. Nós já sofremos muito. Nós sofremos com o impeachment da presidenta Dilma. Nós sofremos com a prisão do presidente Lula. Nós sofremos de ver um Bolsonaro na presidência do Brasil. Nós sofremos, o povo não tem esperança de ter uma casa, porque acabaram minha casa, minha vida. Nós sofremos, como deputados, como lideranças, como prefeitos, de as pessoas não procurarem porque precisam de um emprego e não sabem o que fazer para construir uma vida digna para as suas famílias. E as pessoas sem esperança. Pois bem, a esperança voltou no nosso coração e voltou no coração do nosso povo. E nós podemos dizer, um companheiro aqui me entregou momentos atrás. E ele disse que o povo nordestino votava no Lula porque era um analfabeto. Analfabeto é você. O povo nordestino sabe o que o Lula fez. E nós somos nordestinos com muito orgulho. Nós vamos, no dia 30, eleger novamente o pernambucano que saiu do povo pobre do Nordeste e foi eleito e é o melhor presidente da história do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos, nós nordestinos. Agora nós temos uma missão. E a nossa missão não é pequena. Porque a nossa missão, nós já cumprimos ela em parte no primeiro turno. Nós temos 66% praticamente dos votos válidos do Ceará ao presidente Lula. Nós temos que garantir que quem foi votar, vá votar novamente. E nós temos que trabalhar para perceber quem não foi votar, para ir votar. Convencer as pessoas. E convencer com tranquilidade as pessoas que votaram no Ciro, para votar no Lula. Quem votou na Simone Tevedi, votar no Lula. Me permitam a saudação especial. Porque a gente vê as pessoas. É na hora da dificuldade. Quando a gente está na disputa. E a gente teve disputa. E nós temos que valorizar esse grande líder que nunca faltou ao Ceará. Uma salva de palmas a Cid Ferreira Gomes, que está aqui conosco, com o PDT, com seus deputados, prefeitos. Essa compreensão de o que está em jogo é o Brasil. E é a nossa democracia, mas muito concreta. É a democracia do salário do nosso povo, que não sobe. E a inflação faz o povo ficar mais pobre. E o nosso povo não pode comprar o que precisa todo mês. É a democracia que garante que nós vamos ter escola em tempo integral. No Ceará, 100%. Mas nós queremos é para o Brasil inteiro. A nossa juventude é escola em tempo integral. É a democracia para um povo que precisa de saúde pública. E não eles que querem acabar com o investimento e a educação. É a democracia que eu estou vendo aqui. Povos indígenas e quilombolas. Para dematar as terras indígenas. As terras quilombolas. É a democracia para melhorar a vida do povo mais pobre. E se nós aqui temos clareza disso. Do que significa, para mim como governador eleito. Para os prefeitos e prefeitas. Para os movimentos sociais. O quanto é importante ter Lula na presidência do Brasil. Imagina quem está agora na periferia. Chorando com sua família com fome e desempregada. É por eles que nós não temos o direito de descansar. É por eles que nós vamos trabalhar. De manhã, de tarde e de noite. Para virar voto no Ceará. E quero pedir a vocês. O Lula tem um canal no Youtube. Que a gente se inscreva. Porque lá vai estar muito estarecimento. Das mentiras que ele vai soltar nos próximos dias. Mas quero pedir uma coisa mais profunda. Aqueles que apoiam o outro candidato. Muitas vezes são agressivos. Muitas vezes não querem debater. Querem apenas agredir. E eu sou devó de São Francisco. E estamos nas festas de São Francisco. E São Francisco nos ensinou. Onde houver ódio. Levemos o amor para o nosso povo. E para o nosso sonho. Nós não vamos alimentar o ódio. Quando eles nos agredirem. Devolver com ódio. Nós vamos devolver. Discutindo com calma. Dialogando com o nosso povo. Explicando a importância. De ter Lula na presidência do Brasil. Vamos esclarecer. Que Lula criou o dia do evangélico. Lula criou a lei da liberdade religiosa. E somos um país cristão. E os cristãos massivamente. Já votaram em Lula. Para presidente. No primeiro turno. Por isso. Nós vamos conversar e caminhar. E aqueles como nós. Que fomos eleitos. Nos preparemos. Para andar nesse estado. Seja encarriada. Seja encaminhada. Seja porta a porta. O fato. É que até dia 30. Nós vamos fazer campanha. E nós vamos poder dizer. Bolsonaro. Pega o beco. Que o presidente é Lula. Que é esse presidente do Brasil. Pelo nosso povo. Pelo Brasil. Pelo Ceará. Pelo povo mais humilde. Por isso gente. Eu quero saudar quem está aqui. Eu quero registrar a presença. Desse meu amigo de 30 anos. Deputado estadual. Renato Roseno. Meu companheiro de luta. Eu quero ir terminando com uma reflexão. Uma campanha para presidente como a que nós estamos. Nós não precisamos esperar a coordenação de campanha. Nós não devemos esperar que alguém nos diga o que nós vamos fazer. Reúnam com sua família. Reúna com os amigos. Reúna com os moradores do bairro. Reúna com os colegas do sindicato. Reúna com os colegas da escola. E se perguntem. Qual é a atividade que nós vamos fazer. Hoje. Amanhã. Depois de amanhã. Com quem nós vamos fazer a conquista do voto. Porque quem vai fazer a vitória do Lula. É a militância popular do Lula. De casa em casa. E na rua. Eleição. Campanha. Se ganha na rua. Se ganha com militância. Se ganha com humildade. Se ganha com diálogo. E eu tenho certeza. Dia 30. Nós vamos voltar a nos encontrar. E nós vamos voltar para nos encontrar. E eu tenho segurança. Para chorar de alegria. Para poder dizer. Ah, esse meu Brasil. Esse meu Brasil. Da bandeira verde e amarela. Que é nossa. Do povo brasileiro. Essa bandeira. Que fala em progresso. Que tem branco da paz. Que tem verde no meio ambiente. Volta a ter o presidente. A altura do seu povo. Para ser reconhecido lá fora. Para ser reconhecido pelo seu povo. E trabalhar com os governadores e prefeitos. Para fazer mais. Por isso, minha gente. Por isso, minha gente. O dia de hoje. É uma conclamação. Até dia 30. O Brasil. É Lula. Trade. Lula. Trade. E por isso. Terminemos o que nós aprendemos. Já em 89. E volta agora. É a vitória. É a vitória. 13 dia 30. Essa foram as palavras. Do nosso governador. Leto. É o nome feita. É isso. É lá. É.